a nobre deputada doutora para estar orando ao senhor por favor glória a Deus ao senhor toda honra todo louvor ao senhor toda glória bom dia irmãos eu ontem recebi ontem eu fiz uma foi um evento aqui na Câmara dos Deputados em homenagem à Associação Evangelica Beneficente do Espírito Santo representada pelo Hospital Evangelico de Vila Velha que é uma instituição que realmente faz toda a diferença para a saúde do Estado do Espírito Santo pela competência, comprometimento, seriedade e é um hospital de sucesso há 50 anos então ontem essa sessão solene foi alusiva esses 50 anos do Hospital Evangelico de Vila Velha da qual eu fui acadêmica depois eu fui médica e nós parlamentares do Espírito Santo ajudamos muito essa instituição que realmente todas as emendas parlamentares que nós colocamos eles tratam com carinho e respeito por ser uma emenda parlamentar que representa imposto do povo voltando para benefício do povo e eles me entregaram então essa cartinha que eu vou ler que realmente tem a ver com o nosso culto que a bênção de Deus possa fluir ricamente em sua vida a bênção de Deus esteja sobre sua mente para que os seus pensamentos e os seus planos sejam iluminados pela luz que vem do alto a bênção de Deus esteja sobre o seu coração para que os seus desejos os seus sonhos as suas emoções os seus sentimentos sejam para edificação e crescimento a bênção de Deus esteja sobre as mãos para que suas ações sejam significativas solidárias a bênção de Deus esteja sobre os seus pés para que sejam levadas a caminhos que viabilizem o encontro da justiça com a paz a bênção de Deus esteja sobre sua casa para que sua família possa vivenciar muitos momentos de amor ternura e alegria a bênção de Deus esteja sobre o seu trabalho para que sua dedicação e compromisso se transforme em satisfação a bênção de Deus esteja sobre os seus amigos para que você possa vivenciar relacionamentos de lealdade companheirismo e companheirismo a bênção de Deus esteja com você sempre em suas idas e vindas em suas despedidas em seus novos começos em suas lutas e tentativas de acertar a bênção de Deus de você jamais se afaste e os seus braços a acolham sempre com misericórdia sem fim amém e aí e aí e aí